A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs, quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Souza. Amados irmãos, nós vamos estar entrando aqui num pequeno estudo e também desmascarando uma falsa doutrina. Tem uma certa doutrina, amados irmãos, da missão transcultural, que é muito conhecida no meio teológico dos teólogos, a respeito que a pessoa vai para outra cidade, país na verdade, para outro país e lá a pessoa fala sobre Jesus Cristo, que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, essas coisas todas, que é um Deus de amor, mas não toca no costume daquele país, porque eles dizem ser costumes e diferenciam costumes de doutrina. Nós vamos entrar aqui num estudo da palavra de Deus, mas eu quero, achei uma frase interessante de um homem que não prega essa doutrina do Senhor Bíblica, famoso aí dos Gideões, que ele disse algo, uma pregação muito errônea. Um homem que tem a voz grossa, que é aclamado como um pregador da verdade. Porém, esse homem até cobra para pregar, né? Então, de Deus não tem nada. Mas olha o que ele diz na frase, numa pregação. Ele disse o seguinte, Em Guiné-Missau, África, as prostitutas andam vestidas e as irmãs da igreja andam com um seio de fora. Isso é cultura, ele afirmando. Isso é cultura. Ou seja, dependendo o caso das irmãs usarem o peito de fora lá na igreja, das igrejas, de muitas igrejas lá em Guiné-Missau, África, né? Então é o seguinte, amados irmãos, a respeito disso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, quando vem a cultura da terra e a cultura da Bíblia, a doutrina da Bíblia, que chamamos de santificação do corpo, que isso é doutrina sim, não é costume não. Santificação do corpo. A Bíblia fala o seguinte, quero que todos os irmãos venham abrir a Bíblia comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Jeremias, capítulo 10, do versículo 3, diz assim, Amém? Então, aqui, amados irmãos, o próprio Deus falando que os costumes dos povos, eles são acostumados a ter um costume de vaidade, porque tu pode ver, o costume do Brasil é o costume da festa pagã, da carne, do carnaval. Louvado seja Deus. Lá no Portugal, há um costume de beber um vinho tinto, né? E tantos outros costumes, né? Louvado seja Deus. Mas quando confrontado pela palavra de Deus, o que tem que permanecer, não é o costume da terra, porque Cristo Jesus, ele disse, O meu reino não é deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o reino de todo cristão não é nessa terra. Somos pelegrinos em terra estrangeira. A nossa pátria não é aqui. E quando uma cultura num país fere a palavra de Deus, o que tem que permanecer é a palavra de Deus. A cultura pecaminosa tem que ser extinta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Deus falando que os costumes dos povos são vaidades. Os costumes dos povos aí é adorar a deuses. É louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os costumes dos índios é andar nu, né? Ou seminu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o que a palavra de Deus fala sobre a nudez? A Bíblia é contra a nudez. E como um índio vai se salvar? Obedecendo, aceitando a Jesus Cristo como seu único suficiente salvador e obedecendo o que a palavra de Deus nos ordena. Não que somos salvos pelas obras. Mas todo salvo, ele produz bons frutos de arrependimento. Uma fé verdadeira e salvífica, como vemos que é uma verdadeira fé, é aquela que obedece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A fé é algo de acreditar no invisível. Hebreus capítulo 11 fala, versículo 1, o que é a fé? É o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova das coisas que se esperam, né? Então isso é fé. Fé é acreditar nos ensinos de Jesus, na santidade da palavra. Louvado seja Deus. Pois bem, vamos agora em primeira sobre falar sobre os costumes. 1 Pedro, capítulo 1, 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 capítulo 1. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte. Em outras palavras, sede santos em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Em todo o vosso costume. Porque a palavra maneira de viver, no original do grego, é simplesmente costume, modo de vida. comportamento, postura, conduta, que é a palavra anastrofe, no grego. Louvado seja Deus, que é costume. Então, em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo. Todo o vosso costume de viver, sede santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, em várias partes da Bíblia, é contra a nudez. Contra a nudez. E lá em, nas obras da carne, Galatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, lá relata da lascivia. Lascivia é sensualidade. Judas, capítulo 1, versículo 19, fala que os sensuais não têm o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia fala que as santas mulheres de Deus têm que andar com modéstia, ausência da vaidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos isto. E, curiosidade, curiosidade interessante a respeito, lá em Atos dos Apóstolos, né? Aonde o apóstolo Paulo ia, muitos se queixavam, aqueles que eram contra as palavras de Cristo. Muitos se queixavam, muitos não se queixavam e perseguiam o apóstolo Paulo, porque ele expunha a costumes diferentes das nações deles, da cidade deles. Louvado seja o nome disso. Em algumas passagens, a multidão ali, furiosa contra ele, falava isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 20, diz o seguinte, Atos, capítulo 16, versículo 20, Então, amados irmãos, não interessa se é romano, se é louvado seja Deus. Lá na Europa, nos países da Europa, África, todos têm que andar conforme a Bíblia manda, conforme os costumes. Que esse costume, sendo costume, louvado seja Deus de vestimenta, louvado seja Deus da santidade das vestes, cabe-se na doutrina da santificação do corpo. Louvado seja Deus, é só para mostrar. A esposa, para o esposo, ou da esposa para o esposo, louvado seja Deus. O corpo tem que ser guardado. Louvado seja Deus Cristo, santo. Louvado seja Deus Cristo, santificado. A doutrina de Cristo é uma só. Mas como um rio, que vem uma nascente e abre vários braços, assim, é a doutrina de Cristo. Nós temos várias doutrinas aí, dentro da doutrina de Cristo. A doutrina da salvação, a doutrina da justificação pela fé. E temos, nisso tudo, temos da santificação, abre três braços, como eu costumo falar. Assim como Deus é um só, mas é um Deus trino. O Pai, Filho, Espírito Santo. Assim, louvado seja o nome do São Jesus Cristo. A santificação tem três partes. Nós somos, nós temos três partes em nosso corpo, em nossa vida. Nós somos três. Espírito, alma e corpo. E isso fala a Bíblia para santificar o espírito, alma e corpo, em 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. É a mesma coisa que o apóstolo Pedro falou. Que toda maneira de viver, né? Toda, tudo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nós, Senhor Jesus Cristo. Então está aí, amados irmãos, um pequeno estudo da palavra de Deus. Que a Bíblia, louvado seja Deus, quando louvado seja Deus ao lado de uma cultura pecaminosa, a Bíblia é contra, tem que ser extinta a essa cultura pecaminosa na vida de todo o cristão. E se arrepender da cultura pecaminosa, daquilo que está pecando contra Deus. Seja sensualidade, seja o nudismo, seja conforme aquilo que esse homem, falso sinal da palavra de Deus que eu falei, famoso dos gideões, que é uma voz grossa, aclamado como pregador da palavra de Deus, da verdade, né? Que ele, defendendo isso, das mulheres andarem com os seios de foras lá na África Guiné-Missau, e dizendo isso que é cultura. Modo, o costume cabe-se na doutrina da santificação. É sim uma doutrina, costume cabe na santificação. Louvado seja o nome da doutrina do corpo. E esses costumes têm que ser santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é sim errado e pecado. A mulher anda a andar com os seios de fora. A qual esse falso sinal da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus defende que é cultura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos o sal. O sal é o que conserva. Conserva a essência da palavra de Deus. Conserva a santidade de Deus. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos? Nós somos o sal da terra. Nós não somos o doce, somos o sal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Esse foi um pequeno estudo. E também desmascando essa falsa rotina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não, que nós não podemos tocar na cultura lá e tal. Se for louvado seja uma cultura que fere a palavra de Deus, a palavra de Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos espere? O teu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Sousa. O teu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Sousa.